Você vai ter que preparar o seu físico e o seu mental. Não é só físico, não é só mental. Algumas pessoas falam, sabe, quantos por cento é mental, quantos por cento é físico numa maratona aquática? Cem por cento mental, cem por cento físico. Se a gente não tá com a cabeça boa, o físico, ele vai por água abaixo. Se a gente não tá com o físico bom, a cabeça vai por água abaixo. Então, não tem essa de setenta, trinta, no meu ponto de vista, cem por cento físico, cem por cento mental. Porque isso garante que você vai terminar. Então, um dos fatores pra você se preparar é que físico e mental tem que tá bem alinhado. Segundo, se preparar, né, você, esse tutorial vai te ajudar a você se preparar pro antes, pro durante e pro pós-prova. E terceiro, esse tutorial vai te ajudar a ter motivação durante toda a temporada, durante toda a sua preparação. Independente do que você vai enfrentar, preparação, problemas familiares, problema com técnico, problema com trabalho, enfim. Esse tutorial vai te ajudar nesses três pontos. Preparar fisicamente e mentalmente. Se preparar pro pré, durante e pós-prova. E pra se preparar pra manter a sua motivação.